E aí, lembrei de você, do nosso tempo de menorzinho Até na aula pra correr atrás de pipa, mas a vida trouxe uma armadilha Enfim, ficou pra ódio só de lembrar, quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levam dos meus, não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo, tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no ruto, não é mesmo o bagulho ver o mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou, bebê, seus afilhados grandes, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me espalho com a sua mão a gente chora, não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é a saudade, Deus tem seus planos, mas o meu peito é a saudade Quem sofre é a saudade, a saudade é forte Olha como o mundo é covarde, tiro o bebê de mim Vou botar no baile mais tarde, você não tá aqui É foda conviver com a saudade, corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte, mas eu não aprendi a te perder Tanto ódio no peito que sempre me perco, porque logo vou ser vários cuzão no mundo Perdi um herói que tinha consideração, perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é a saudade Quem sofre é a saudade, quem sofre é a saudade Olha como o mundo é covarde, tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade, me deixar no meu canto eu vou tentar ser forte 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 Eu vou tentar ser forte